Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal E nós estamos começando No vlog Então vamos lá gente Olha meu look novo que eu tenho agora Olha Como que ele é lindo Olha isso Muito lindo né gente Bom lugar aqui Minha casa e hoje Vamos fazer uma Rotininha no Então eu vou começar Acho que eu vou pintar ela de vermelho Mas eu vou dormir Para fingir Agora são oito Eu tenho que juntar assim Abrir o cofre para ninguém roubar As pessoas Gente o que eu vou fazer? Eu vou primeiro no shopping Comprar alguma coisa por cor Então vamos lá Vamos entrar no shopping Vamos entrar no shopping Agora o shopping vai pegar e a gente memora Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? 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 Eu não vii. A gente chegou às 11 horas. Toma uma hora pra chegar aí. Toma uma hora pra chegar aí. E aí Chegamos na escala de maldito. E vamos embora. Chegamos. Vamos ver a noite. Chegamos. A morte não existe, não tem antes. Aqui tá lógico, né? É bem bonito, é muito, muito gostoso, acho que é essa coisa do meu, acho que é umacida de acabamento. Traz medo, eu vou ver, e eu Purdue, você tem o que? Também, eu vou dormir, vocês tem o que? pra praia, então, deixa, vou passar dois dias na praia, vou passar dois dias na praia, dentro de um barco que tem lá, entendeu, um barco que tem lá, vou passar dois dias, então, passou um dia, né gente, passou dois dias, lembra muito, eu ia passar um dia lá, o dia eu tô hoje em dia, e de noite eu vou embora, lá, e vou abrir o meu prédio de novo, ai, eu tô com fome, eu acho que era uma fruta, a melhor, vou jogar um pouco, quando for seis horas da manhã, eu vou acordar, pra vocês, quatro horas eu deito, quatro horas e ponto eu deito, agora eu não estou com sono, e hein, eu vou usar mil com pulche, que é só o que? o que tá? o que tá? o que tá? o que tá? O que é isso? Eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho A CIDADE NO BRASIL 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 OGIR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ENAB Echo Ah, pode desistir um pão e uma coca, ai tá ótimo, vou fazer uma coca com a linha. Eu também vou mandar um pouco. Acho que eu dei forção do tá. E esse é qual? Uma coca. Tá ótimo agora. Eu vou... Agora vou mandar um pouco pra encerrar o vídeo, tá gente? Eu vou mandar um pouco pra encerrar o vídeo. Um pouco pra lá. Um pouco pra dentro. Um pouco pra dentro. Ah, olha o que não me dá pra dentro. Um pouco pra dentro. Um pouco pra dentro. Um pouco pra dentro. Caraca, seria aquático Não sei Caramba Vamos lá, vou pegar um barquinho Olha ali Vamos aí Olha gente, que legal Vamos dar a volta um pouco O Thiago Olha que legal gente Então gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Siga o show, deixe seu like, inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo, nenhuma live nova E ativar as minhas canções E compartilhar algum vídeo live Sempre chega para vocês Me ajuda a bater a gente 2.800 Gente, filha, eu estou até pertinho Eu sei que vocês conseguem E então, segue lá no meus trocões Arroba AngelinaGome05 E comenta aqui nos comentários Qual jogo vocês querem mais que eu faça Hein gente Um beijo E um coração para vocês Tchau 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 Tchau